Música Esse vídeo foi criado a facilitar a compreensão de pessoas que queiram praticar a magia do caos Nos outros vídeos falei que a magia do caos engloba todas as outras magias, correto? Eu não menti, mas para que se acostume com o caos na magia Algumas atividades foram divididas para facilitar sua aplicação em um senso comum a direcionar as atividades Essa divisão foi por oito cores a designar as oito direções comuns da magia Na caosfera tem oito pontas, mas isso não impede que você faça uma magia para duas ou mais finalidades Caso assim lhe seja oportuno a cada cor que foi designada uma finalidade Portanto, magia negra é para a magia da morte Azul é a magia da riqueza A magia vermelha é a magia da guerra A magia amarela para a magia do ego Verde para a magia do amor Laranja para a magia mental Púrpura para a magia sexual E octarina para a magia pura Aos ritos de natureza mista As cores se combinam conforme teu agrado Como qualquer língua Essa determinação de símbolos e significados é uma tradução encontrada a senso comum Portanto, não é uma regra Assim como em cada país pode haver uma língua ou dialeto diferente Ascensão aos símbolos da magia Como o próprio Peter J. Carroll já fez um texto muito bom sobre os oito magias no seu livro Que eu já comentei O estudo de Libercaus Aqui apenas tentarei resumir e acrescentar algo Então vamos às cores A primeira que eu falarei nesse vídeo É magia octarina Que é a magia pura Percepção pessoal da magia O seu poder é o impulso instintivo a criar o eu mágico Ou a personalidade na psique E afinidade com várias outras formas divinas O eu mágico possui características gerais de antinomianismo E desvio ou desencaminho Como uma predileção pela manipulação e pelo bizarro O eu mágico surge do antinomianismo até certo grau Pela alienação geral da cultura vigente provocada pela magia Assim como o eu mágico nada é antinatural Uma declaração com ilimitados significados Tende a se interessar por tudo aquilo que não existe Ou que não deveria existir segundo o senso comum As formas de Deus do poder octarino Correspondem mais estreitamente às características do eu mágico E normalmente as formas de possessão mais importantes a inspirar por a magia São como por exemplo A categoria de magia pura A categoria de magia pura é recomendada a atividades como Desenvolvimento de teorias e filosofias práticas Desenvolvimento de programas de treinamento mágico Planejamento de símbolos ou sistemas simbólicos Para o uso de adivinhação, também de encantamentos E a criação de linguagens mágicas com objetivos similares Quando evocado, a lágata é o arcano fundamental de símbolos pessoais básicos Com os quais interpreta e influencia magicamente a realidade Para teorias ou cabalas, obsessões, amas mágicas, astrais ou físicas Ou, de fato, qualquer coisa que diga respeito à prática da magia Não destinada especificamente a algum dos outros poderes de magia aplicada Esses outros símbolos serão o arcano secundário de magia Evocar servidores octarinos pode ser Inestimável ferramenta para engajados em pesquisa mágica Suas principais funções normalmente são Ajudar nas descobertas de informações úteis e contatos A gnose, o eu mágico, compreenderá os eus dos outros sete poderes E sua inter-relação dentro de um organismo global Que não é superior aos outros eus E tende a prover, segundo o centro principal entre os eus A completar o ego como o ser mordido pela serpente É uma peregrinação a um destino desconhecido Onde a pessoa desperta com o êxito de um pesadelo para entrar em outro Para elustrar esse uso da magia pura como prática Mais que teoria, está em processo de finalização A obra de ficção de minha própria autoria Chamada Astrais Onde uma pessoa comum passa a lidar com essa estrutura de magia Até entrar em contato com um grupo de pessoas Trafegando pelo mesmo universo pessoal de loucuras Já lançado no final de 2015 Transcrição e Legendas Pedro Negri